e fala galera tudo bem com vocês tudo belezinha galera vocês verem que eu tô tipo com a voz esquisita aí não esquenta a cabeça não tá eu tô tipo com a garganta zoada cara tô com uma rouquidão gigante então tá meio ruim de falar hoje que deu uma melhorada fiquei mal para carinho final de semana quase não saia nem voz cara saia só tipo só uns barulhos esquisitos sabe mas hoje parece que eu tô um pouco melhor então eu tô criando um videozinho diferente aqui que já tinham me pedido umas quatro cinco pessoas aí inscritos aí já tinham me pedido e eu sempre falei que ia trazer 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 e nunca trouxe na verdade esse conteúdo não é desse canal ele vai para o canal secundário que eu falei para vocês que eu tenho é que eu não sei o que eu vou fazer ainda ele tava parado já com 700 e pouco inscritos e eu não fiz nada naquele canal ainda então eu pretendo começar a mandar algumas coisas para lá para ver qual que é o o o conteúdo que vai dar certo lá beleza e um deles vai ser do desse que vou trazer para vocês hoje que é do FL Studio tá é lembrando galera que eu não sou expert em música tá eu faço as minhas as minhas loucuras aqui eu brinco bastante com esse com esse programa que é uma coisa que eu gosto de mexer para caramba e eu tô fazendo algumas coisas minhas aqui como vocês podem vir aqui ó eu tenho várias musiquinhas prontas aqui é que uma hora eu vou mostrar para vocês essa luperman aqui eu vou trazer o vou criar o clipe dela já tá pronto ela tem quatro minutos e pouquinho e eu vou criar o clipe dela e vou colocar nos canal secundário lá também se vocês quiserem e conforme for lá eu vou começar a levar esse tipo de tutorial para lá descobriu um conteúdo legal para pôr naquele canal beleza bom vamos lá galera antes de tudo isso aqui já puder deixar aquele likezão maroto para dar uma força para nós aí galera falta muito pouco agora para chegar nos nas quatro mil horas entendeu é de visualizações para a gente começar a monetizar o canal para ver se dá um ânimo porque eu sinceramente estou desanimado para caramba você faz vídeo faz vídeo faz vídeo e não vê retorno entendeu então quem puder deixar aquele lá e quiser um maroto lá já ajuda bastante beleza bom vamos lá galera eu não vou fazer tipo nenhuma música absurda aqui tá eu vou mais é mostrar para vocês o pra que serve a gente vai inventar alguma coisinha aqui uma musiquinha besta aqui só para vocês terem uma ideia de como funciona o FL Studio tá é o FL Studio nada mais é do que um criador de música vamos dizer assim é um music maker tá ele tipo você pode criar qualquer tipo de música que você imaginar desde uma valsa até um tecnotronic entendeu tipo que é um música técnico que eu gosto para caramba então tipo dá para vocês fazerem de tudo aqui eu vou explicar mais ou menos para vocês para que serve cada coisa tá é só para vocês terem uma ideia porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco não vou mostrar tudo nesse vídeo tá galera porque é muita coisa para mostrar eu vou mostrar as principais coisas que a gente vai usar a gente vai começar pelo channel rack o que é o channel rack galera o channel rack é onde você coloca os instrumentos musicais nele tá vamos falar assim de uma modelo de uma maneira grotesca ele é onde você coloca os seus instrumentos se vocês olharem aqui é assim que eu abro o FL Studio ele já me dá aqui quatro instrumentos como padrão tá que é o kick que seria o bumbo da bateria ele tem o clap que é esse cara aqui ó ele tem o hat que é o prato tá que é esse cara aqui ó e tem o snare que ele seria a caixa é da bateria tal entendeu então ele já me dá como padrão esses caras aqui tá é aqui em cima galera eu tenho o o bpm da da música que eu vou criar tá eu posso colocar o valor que eu quiser aqui tá eu vou deixar essa daqui como padrão como 630 mas para se você quiser mudar o padrão você só clica em mouse em cima aqui coloca o mouse em cima você vai ver que apareceu o mouse com duas setinhas então você pode subir ou descer que segurando o botão esquerdo do mouse tá deixei 132 mesmo que é só para mostrar 130 na verdade que é o padrão do FL Studio vou deixar assim mesmo só para isso aqui não é bem um tutorial é só para vocês entenderem como é que funciona a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui com as notas e tal e se vocês gostarem a gente faz uma coisa mais 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 maneira beleza aqui do lado no caso se você tiver um teclado tá um teclado musical mesmo você pode criar é as suas músicas é e as notas tudo tocando o teclado porém galera você pode criar sua música mesmo sem ter no teclado tá o seu próprio teclado do computador ele vai servir como um teclado musical as notas você vai poder tocar elas é apertando as teclas do seu teclado do computador inclusive fazer acordes e tudo mais que eu vou mostrar para vocês beleza é essa parte aqui essa parte tudo aqui é o nosso time line vamos dizer assim é aqui que a gente coloca é as músicas depois que você vai vamos você cria um pedacinho da música que chama paterne e você vai colocando aqui vai montando a sua música dentro desses quadradinhos aqui tá é a maioria das músicas galera lógico que tem outros tipos geralmente elas são quatro por quatro fica um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro tá que vocês olharem aqui no channel rex vão ver que tem quatro cinza quatro vermelho quatro cinza quatro efeito vermelho é então basicamente é o que vocês vão fazer aqui tá eu vou mostrando isso para vocês se eu tiver falando alguma besteira vocês me corrijam tá galera como eu falei no seu músico tá eu gosto de mexer com o programa é faço algumas musiquinhas aqui que tipo de repente eu gosto mas muitas pessoas que também aconteceu aí de uma música que eu criei que essa essa luper me aqui eu postei numa um pedaço da numa página do facebook num grupo do facebook que o pessoal mexe com a fiel estúdio pessoal gostou e tal só que tem algumas coisas que estão fora de de compasso entendeu então eu não sou perfeito tô aprendendo também e pretendo fazer umas coisas mais bacana e tal então eu não vou poder explicar para vocês teoria musical tá porque eu não vou saber explicar para vocês eu toco violão mas é é uma coisa bem diferente do que você mexe num programa tá tem as suas particularidades e tal mas é diferente beleza então vamos lá é então vocês entenderam aqui mais ou menos como é que funciona é desse lado esquerdo aqui tem várias coisas também mas a gente vai se preocupar mais em pecs que é esse cara aqui eu vou abrir aqui galera vocês vão ver que tem trocentos mil pecs aqui só que nem todos esses mil pecs que tem aqui vai ter um fl estúdio caso vocês instalem de vocês tá lembrando que esse meu fl estúdio é ouvinte tá vinte ponto alguma coisa é eu até aconselho vocês foram baixar baixar esse daqui tá porque é com jeitinho brasileiro esse daqui foi o último que eu achei pode ser que tem algum mais novo e tal só que eu não encontrei então eu aconselho vocês a procurarem eu não vou dar esse esse essa moral aqui para vocês galera porque isso daí é questão de dar strike no canal tá então eu não vou ensinar vocês a como usar o o jeitinho brasileiro nesse 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 programa aqui tá tem vários canais aí no youtube que mostram como colocar aí é só vocês procurarem que vocês vão achar como instalar o fl estúdio beleza para parando para falar um pouco senão daqui a pouco sem voz de novo vamos lá então o que que seriam esses pecs galera dentro de cada pastinha dessa daqui tem vários outros tipos de pecs tá é que nem aqui eu tenho o hero 8 aqui é esse cara aqui até baixar um pouco o volume aqui que se não vai dar uma distorção ó ele exagera né e outras milhares tá tem o cymbal ó tá então aqui vocês podem escolher de repente um instrumento tem o fx que geralmente é aquilo que você coloca no meio da música ó são efeitos que você coloca na música lembrando que muitos desses pecs que eu tenho aqui eu peguei baixei da internet porque como eu tô usando muito esse programa então eu tô baixando muitos pecs para poder é usar nas minhas músicas que eu tô fazendo enfim ó aqui sem o open hat que seria aqui o prato aberto ó tem vários então tem muita muita coisa desse lado aqui a gente vai usar demais esse lado aqui tá é aqui eu tenho até algumas coisas do tivesse esse aqui a galera só vou mostrar tudo isso aqui eu vou ficar tipo vídeo inteiro mostrando só isso daqui tá então vocês entendem que isso daqui são pecs que eu baixei tem até alguns locais aqui ó ó mano são tudo pecs que eu baixei para colocar minhas músicas enfim aí cala a boca porque senão você vai ficar aí fazendo esse ó até amanhã então beleza então que a gente vai começar a fazer aqui galera eu vou deixar aqui em 130 mesmo tá aqui em cima vocês estão vendo esse daqui é o volume tá se vocês tiverem dúvida o que que é o que olhando aqui desse lado aqui ó tá vendo que tá marcado o hint panel então tudo que eu colocar em cima aqui ele vai mostrar para mim o que que eu tô fazendo play pause stop aqui é song pattern molde que seria o que é do jeito que tá aqui em patch ele vai tocar só o que tiver dentro do channel rack eu vou por exemplo eu vou pegar o kick aqui vou colocar e vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em fio hit four steps que que é ele já vai criar para mim aqui esses quatro passos do esse compasso aqui tá que seria um dois três quatro um dois três quatro do kick o que que nada mais é que o bumbo da bateria eu vou dar um play aqui agora e vou ficar quieto porque senão vocês não vão conseguir ouvir nem ouvir o bumbum nem eu então aguenta aí olha isso tá esse daqui seria o som do kick aí eu vou pegar o clap beleza e vou brincar aqui com o clap vou colocar sei lá um aqui um aqui por exemplo beleza galera o hatch que que eu vou fazer vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em fio hit two steps então em dois passos ele vai clicar e vai fazer já esse esse desenho aqui para mim tá como eu falei para vocês é uma coisinha simples só para vocês terem uma ideia como funciona o programa tá se vocês gostarem a gente faz uma coisa um pouco mais avançado então então vamos lá ó e agora eu vou por último o snare o snare não é mais é do que a caixa da bateria beleza então aqui sei lá eu vou colocar tipo um aqui e um aqui vamos ver como é que vai ficar é ficou legal aí agora vamos supor que eu não gostei desse kick por exemplo eu quero trocar esse kick aqui então eu vou vir aqui no meus packs eu vou procurar qualquer um eu vou pegar esse drums aqui ó esse cara aqui porque esse daqui vai vir pelo fl studio já tá ele já vem dentro do velho do fl studio que esse daqui é padrão então eu vou clicar aqui vou procurar kick que é esse cara aqui ó vou clicar em kicks e aqui dentro desse kicks eu vou procurar um kick que eu goste pegar esse cara aqui mesmo só para exemplo mesmo e arrasta ele pra cá você clica galera segura e arrasta com o botão esquerdo tá aí você joga em cima do quadradinho que você quer aqui tá aí eu vou dar um play ou para dar play vocês aperta o espaço tá do teclado ou senão vocês apertem esse carinha aqui ó tá com o mouse vou apertar o espaço pronto a gente já tem a bateria mais ou menos aqui aí o que que eu vou fazer galera ele tá na patern1 aqui tá vocês vão entender já o que que é patern eu vou pegar essa patern1 não preciso fazer nada é só do jeito que tá aqui eu vou mandar pra cá é só clicar tá vendo aqui que ele tá com esse com esse pincelzinho aqui então eu vou clicar aqui ó e vou arrastar ó vou deixar até aqui só vamos fazer uma coisinha pequena então eu já arrastei aqui eu fiz quatro partes até chegar no set tá beleza essa patern1 tá pronto então agora eu vou vir aqui em song tá nesse cara de baixo aqui e eu vou ele vai ler a patern1 não vai ler mais aqui o channel rec ele vai ler a patern1 e vou virar e vou virar e ele vai criar para mim a patern2 tá tem duas maneiras de fazer isso ou eu clico aqui com o mouse tá aí e vou virar o scroll do mouse e vou virar e ele vai criar para mim a patern2 tá tem duas maneiras de fazer isso ou eu clico aqui com o mouse tá aí tipo eu viro aqui ó a bolinha do meio do mouse ou eu clico aqui no sinalzinho de mais tá tipo para criar uma outra patern1 ou se não eu aperto o maizinho da da do numérico aqui do teclado ele também vai criar uma para mim então eu vou deletar esse cara aqui vamos criar normalmente então vocês entenderam eu posso virar aqui com o mouse ou clicando aqui no maizinho ou apertando o sinal de mais no meu teclado beleza eu vou fazer aqui normal mesmo virar aqui que eu já estou acostumado com com o scroll do mouse então eu vou criar o patern2 aqui tá aqui também galera se vocês quiserem vocês podem renomear vocês clicam com o botão direito aqui aí tem aqui ó random color ou rename and color tá que é o que a gente mais usa então eu vou clicar aqui em renome vou colocar aqui tipo um vou colocar bateria aqui beleza e aqui eu posso escolher uma cor para ficar uma coisa mais é organizada e tal então eu vou colocar esse verdinho aqui ó vocês já vão entender eu vou vir aqui nesse nesse sinalzinho aqui e aqui já ficou vermelho eu vou clicar fora aqui vocês estão vendo que ela ficou tudo verdinho da cor que eu deixei aqui então aqui eu já sei que isso daqui vai ser a bateria agora eu vou clicar uma nova vou criar uma nova paterne tá e dentro dessa paterne eu vou colocar o nome que eu quiser vou vir aqui de novo vou colocar aqui renome e color e vou colocar aqui o nome de piano opa vou colocar o nome de piano e vou escolher uma cor vou pegar esse azul aqui por exemplo beleza e vou clicar aqui e vou colocar ele aqui ele vou colocar essa paterne vazia tá não tem nada dentro tá vendo não tem nada aqui na de cima vocês podem ver que ela tem esses pontinhos que é nada mais do que aquele negócio que a gente fez com bateria beleza que é esse cara aqui ó esses pontinhos que estão aqui são esses pontinhos que estão aqui tá então tipo eu cliquei na paterne fiz a paterne e passei o que tá aqui pra cá como esse aqui não tem nada eu vou criar a paterne aqui agora também não tem nada aqui então aqui eu vou criar uma paterne eu já aliás já criei a paterne agora vou criar vou preencher essa paterne vou preencher com plug-in tá vendo esse sinalzinho demais aqui ó eu vou clicar no sinalzinho demais e aqui tem vários plug-ins galera vários 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 e vários tá é eu vou usar o FL case que nada mais é do que um piano tá então eu vou usar esse cara aqui mas tem outros tipos de plug-ins que você para fazer música eletrônica é tem vários tipos de plug-ins aqui que mais pra frente eu vou explicando pra vocês em um em outros vídeos que eu vi a fazer mas vamos começar pelo FL case mesmo e a gente vai fazer com esse cara aqui então eu vou pegar vou abrir o FL case vocês estão vendo que é um pianinho normal só que pra mim aqui tá marcado com um piano se eu tocar aqui ó ele não tá tocando nada tá vendo eu não sei se algum bug eu não sei o que aconteceu mas aqui pra mim eu tenho aqui o grand piano eu tenho holdes e tenho roto órgão esses três aqui são pianos diferentes eu vou pegar esse grande aqui claro carregou aí o que que eu faço eu vou pegar vou usar o meu teclado do meu computador como um teclado musical eu vou apertar as notas aqui e você vai ver que ele vai tocar olha isso se eu quiser fazer por exemplo um acorde eu vou apertar três teclas no meu teclado por exemplo vou apertar o Z o C e o B o Z o C e o B e eu vou fazer um acorde de vez em quando eu erro tá galera porque não é a mesma coisa que um teclado né tá vendo então isso aqui é um acorde como eu falei pra vocês eu não entendo nada de teoria musical mas dá pra gente brincar porque como eu toquei violão um pouco então mais ou menos de nota eu entendo as notas tá mas eu não entendo como formar de repente uma eu vou falar sobre teoria musical isso aí se vocês me perguntarem eu vou falar pra você mano ferrou não sei sabe mas tipo dá pra brincar vamos lá agora eu vou fechar esse carinha aqui é esses números aqui galera 1 2 3 4 eu vou colocar o FL case que seria o meu piano vou colocar ele no 5 esses números aqui vai equivaler ao meu mixer o mixer nada mais é do que você tipo realmente literalmente mixar as músicas tá então por exemplo aqui ó eu tô no 5 como eu falei pra vocês eu coloquei o meu teclado o meu piano no canal 5 aqui e dentro desse canal aqui tem vários tipos de slots que eu vou poder colocar plugins para melhorar é a música eu posso colocar efeitos eu posso colocar é uma muita abaixar volume eu posso tirar grave eu posso colocar grave eu posso colocar agudo então tem uma infinidade de coisas que eu posso mixar dentro desse mixer mas a gente não vai usar ele agora isso aqui fica para o próximo vídeo também então o que a gente vai fazer agora eu vou clicar aqui no FL que galera não adianta explicar uma coisinha assim porque vocês vão ficar sem entender por isso que eu tô falando demais para vocês entenderem legal como funciona o programa tá então me perdoem aí mas é o único jeito que eu sei explicar é assim então vamos lá eu vou clicar aqui com o botão direito em cima do FL case aqui ó vou clicar com o botão direito do mouse em cima do FL case tá e aqui vocês vão ver que tem aqui piano roll tá esse piano roll nada mais é do que realmente um piano beleza ele funciona como um piano eu posso tocar tanto no meu teclado tá do meu do meu do meu computador tá acordes e tudo mais como eu posso simplesmente vir aqui e clicar nas notas ó então aqui eu vou procurar uma nota que eu gosto eu vou pegar essa C5 que é a que eu mais gosto assim e vou usar então eu vou clicar sempre lembrando galera de usar a primeira casa aqui tá ó no caso dessa música porque se você for fazer um lag por exemplo você vai de repente começar a música daqui tá você vai pular umas duas casinhas ou vai começar daqui mas nesse caso eu vou começar sempre da primeira casinha aqui e aqui eu vou montar a minha música eu vou pegar esse esse cara aqui vou pegar tipo esse cara aqui vou pegar sei lá esse cara aqui vou pegar esse cara aqui então agora eu vou dar um play pra vocês entenderem ó faltou uma aqui deixa eu pôr uma aqui beleza tá vendo e agora o que que eu vou fazer aqui galera vamos deixar assim do jeito que tá coloquei aqui fiz umas notas aqui vocês procurem ouvir a nota se tá legal entendeu se não tem nada tipo estranho quando bater por exemplo se eu pegar esse cara que sei lá colocar aqui tá vendo ficou estranho então vocês procurem ver aí como é que fica legal a nota e coloque no lugar legal pra fazer isso daqui galera tô apertando só o espaço tá beleza beleza aí o que que eu vou fazer aqui agora galera eu vou continuar fazendo as minhas notinhas aqui sei lá vou colocar tipo uma aqui vamos ver como é que ficou tá muito longe então vou arrastar ela pra cá ficar mais perto e vou aumentar essa aqui um pouquinho pra aumentar galera é só colocar o lapizinho em cima da nota no cantinho e quando virou uma setinha virou dupla é só você arrastar segura com o mouse e arrasta tá ele vai criar uma 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 cópia pra mim exatamente igual aqui tá e ele vai até o 5 que é o que geralmente é o que eu vou fazer aqui agora vou selecionar esse cara vou selecionar esse cara apertar o ctrl botão esquerdo do mouse vou selecionar tudo tem duas maneiras de fazer isso galera ou segurando shift se segurando shift quando ficou essa cruzinha vocês clica com o botão direito do mouse e arrasta tá ele vai criar uma 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 cópia pra mim exatamente igual aqui tá e ele vai até o 5 que é o que geralmente eu uso tal entenderam só que aqui geralmente eu gosto de mudar o finalzinho para não ficar aquela coisa igual 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 então o que eu vou fazer vou clicar fora aqui para tirar a seleção você tirar esse cara que tirar esse cara aqui e aqui eu vou fazer uma brincadeira diferente vou colocar sei lá assim vamos ver como é que vai ficar não ficou legal bom é isso aí ficou legal só não tô entendendo porque que ele não tá parando ah tá entendi beleza então o que a gente vai fazer aqui galera tá pronta a nossa primeira partezinha da música ficou show aqui então vou aumentar essa daqui ó tá aqui tá com 5 né aqui tá com 7 tem que aumentar um pouco mais aqui pra poder dar duas então vou apertar apertar o shift eu selecionei aqui como vocês viram ó vou apertar o ctrl selecionar tá apertar o shift e arrastar pra cá ó aí eu vou pegar esse cara aqui dá um clique nele vou dar um clique aqui também pronto agora ficou igual é ficou legal beleza tá legal até agora tá aí o que que a gente vai fazer agora vou criar uma nova paterna aqui ó vou fazer com scroll paterne 3 e aqui vou colocar sei lá o contrabaixo tá então vou clicar com o botão direito vou vir aqui em m color e vou colocar baixo aqui pronto colocar o baixo aí vou achar uma cor aqui vou colocar sei lá o azul mais escuro beleza então tudo que eu fizer nesse cara aqui ele vai ficar pra mim como azul tá vendo então eu tô colocando cor pra ficar uma coisa mais organizada mais bonitinha aí agora aqui que que eu vou fazer vou vir aqui no sinalzinho de imagem novo lembrando de deixar sempre clicado na paterna que vocês forem usar tá para não dar confusão depois então eu vim aqui vou clicar no baixo aqui na minha paterna vou vir aqui no sinalzinho de mais e aqui eu vou procurar são vários tipos de coisa de baixo que eu tenho aqui tá então eu vou pegar aqui tem um aqui que ele tá em misc se eu não me não ele tá deixa eu achar aqui bull bass tá esse bull bass aqui o que que ele é nada verdade nada mais além de um contrabaixo mesmo tá vendo é um contrabaixo se você quiser uma coisa mais grave você aumenta esse aqui o bass né e o treble aqui ó opa tá vendo ele fica uma coisa mais grave não vou deixar tão grave assim bom feito isso vou colocar esse aqui no número 6 aqui no canal 6 tá do meu mixer vou clicar aqui com o botão direito e vou vir aqui em piano roll aqui galera eu não sei eu não lembro provavelmente acho que foi em c5 vamos ver aqui como é que vai ficar vou dar uma aumentada nesse cara aqui beleza a gente fez isso já tá aqui mais ou menos tá não precisa ser como eu falei para vocês a gente tipo tá tá só brincando não tô fazendo uma música séria vou selecionar esse cara aqui com o botão segurando contra o botão esquerdo do mouse ctrl b e aqui galera eu vou que opa fiz besteira aqui galera o que que eu vou fazer eu vou criar uma nova paterne por aqui para a gente dar uma mudada no final desse cara aqui tá vendo que tem um pianinho aqui ó eu vou clicar com o botão direito nele aqui e vou clicar aqui em make unique presta atenção aqui ele tem três paternes aqui eu vou clicar em make unique e ele vai criar mais uma ou baixo dois tá e aqui nesse cara eu posso mexer nesse cara aqui agora que eu não vou mexer nesse então eu vou vir aqui vou diminuir aqui apertando o ctrl e virando a rodinha do mouse eu diminuo se eu apertar o ctrl e aumentar com a rodinha do mouse eu vou ampliar e aqui eu só vou dar uma mudadinha eu vou tirar esse cara daqui vou colocar tipo aqui vamos ver já deu uma mudadinha tá vendo esse aqui tá aqui embaixo e esse aqui a última nota eu coloquei ele ficou mais pra cima tá vendo então já deu uma mudadinha coisinha mínima mas mudou beleza então aqui bem dizer a gente já tem bem dizer uma música aqui já tá não tem outra coisa pra lógico tem muito mais coisa que eu posso colocar aqui tá por exemplo vou criar aqui uma nova paterna aqui paterne 5 vou colocar aqui vou pegar sei lá tipo tipo renomear aqui vou colocar aqui sei lá não sei o que que eu vou pôr aqui colocar a base vai que eu não sei o que colocar então eu vou procurar ainda alguma coisa colocar aí vou colocar a meio vermelhinha pronto clico aqui põe a paterna em vazia vou clicar aqui no sinal de demais e vou procurar aqui deixa eu ver qual que eu gosto aqui aqui o sour o sour o sour ele é um pouquinho bem legal também tem vários tipos de instrumentos tá que você pode escolher aqui ó não tá escrito esse mtc channel ele tem vários tipos de instrumentos aqui ó e tem esse arpeggios então tudo isso aqui são músicas vamos supor que a gente queira usar esse daqui não sei se vai ter muito a ver mas você tem que achar alguma coisa que você veja que que bate com a música que você tá fazendo tá não adianta você querer colocar tipo sei lá um sei lá o violoncelo aqui que vai ficar meio esquisito então vamos fazer a mesma coisa já tá aqui a minha eu tô aqui na minha na minha paterna da base vou vir aqui em sour vou vir aqui em piano roll e aqui a gente vai montar alguma coisa para ficar parecer ficar legal ali antes eu gosto de tocar música e mexendo aqui no meu teclado do do pc é para ver se eu consigo montar alguma música aqui ó vou fazer assim ó tá muito baixo isso aqui vou aumentar aqui até o volume ó tá vendo é só clicar e arrastar eu vou deixar o volume um pouco mais alto se vocês verem que não tá legal o que que a gente vai fazer tá no sete aqui no canal sete eu vou vir aqui no mixer tá vendo aqui ó é só olhar aqui galera olhar aqui vocês vão saber o que que eu tô clicando vou clicar aqui no mixer e aqui no mixer eu vou aumentar esse volume aqui ó tá bem alto agora agora a gente o que que eu posso fazer aqui para ficar um negocinho diferente eu vou pegar vou selecionar colocar isso aqui embaixo aqui ó só essas daqui debaixo ó aí eu aperto ctrl e shift e clico mais nessas duas aqui ó dou um ctrl c beleza só um minuto galera deixa eu coisar minha cachorrinha aqui peraí aqui para amiguinha para para tá fazendo arte aí parou aí aí o que que eu faço aqui galera vou vir aqui de novo no meu base tá vou vir aqui em sour vou vir aqui em piano roll e aqui em piano roll eu vou dar um ctrl v eu dei um ctrl c lá e dou um ctrl v aqui então aqui para mim ele já vai trazer umas notas vamos ver como é que vai ficar e aí podia ter colocado mais alguma coisa aqui nada mais é do que esse programa nada mais é do que você brincar com as notas entendeu mais uma vamos ver Mais um aqui. Beleza. Aí o que que a gente faz? Vem aqui de novo, CTRL, botei esquerdo do mouse e seleciono CTRL B. Só que aqui tá vendo? Ficou fora aqui, ó. Então o que que eu faço? Se eu clico aqui, a hora que virar uma cruzinha, eu arrasto ele pra dar certinho em cima do compasso aqui, ó. Em cima do 5. Tá? Porque senão vai ficar estranho. Vamos lá de novo. Ficou legal. Aí o que que eu faço? Opa, dá um CTRL Z. Clicar fora pra tirar a seleção. Vou pegar esse cara aqui, vou abaixar ele um pouco pra cá. E vou colocar um último aqui. Só pra dar uma diferenciada desse primeiro. Pra não ficar tudo igual. Porque senão fica uma coisa tipo igual, entendeu? Ficou legal. Ficou legal, gostei. E basicamente a gente já tem que dizer uma música, galera. Aí o que que a gente pode fazer aqui? Eu vou selecionar todo esse cara segurando o CTRL e o botão esquerdo do mouse. Vou dar um CTRL B pra ele criar uma cópia aqui pra mim. Posso até criar mais uma. Outro CTRL B. E aqui a gente vai brincar com as notas. Por exemplo, esse cara aqui eu vou tirar esses... Umas quatro aqui primeiro. Vou tirar aqui um desse cara daqui. E posso tirar de repente... Não, esses daqui eu vou deixar assim. E aqui eu posso brincar, tirar esse cara daqui. Posso tirar o... Não, o baixo não. Posso tirar esse cara daqui. Entendeu? E aí a gente dá um play apertando o espaço e vê como que ficou. Não, 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 não. E é isso aí, galera. Pouco tempo, quanto tempo aqui, ó. Em 34 minutos a gente fez uma musiquinha. Isso porque eu tive que explicar ainda. Porque se eu fazer essa musiquinha mesmo, eu poderia fazer em, sei lá, 10 minutos. Eu demorei porque eu fui explicando pra vocês como fazer. E vocês podem ver que é uma coisinha simples. Tá? Uma coisinha boba. E se vocês gostarem aí, galera, desse tutorial aí. Eu vou trazer coisas melhores até. A gente começar a fazer música eletrônica. Como vocês podem aqui em File, eu tenho vários tipos de músicas aqui. Tá? Que eu já fiz. Essa Looper Man aqui, ela vai virar clipe. Eu vou fazer um clipe dela. Essa daqui tem vocal e tudo mais. E eu vou fazer um clipe dela e vou, tipo, colocar aí no... Vou colocar nos dois canais, na verdade. Tanto nesse, quanto no canal secundário. Que eu pretendo só levar tutorial desse EferiStudio pra lá. Tá? Por enquanto vai ficar só esse tutorial. Até achar um conteúdo bacana pra aquele canal secundário. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho quatro canais. Tenho um canal de games. Tenho um canal de coisas idiotas. Tenho esse canal do Construct. E tenho um outro canal que eu pretendo ver o que eu vou fazer com ele. Tá? Então, eu vou deixar o link aí nessas inscrições. Se vocês quiserem ver lá como é que tá o outro canal. Tem poucos vídeos lá ainda. Vídeos antigos meus que tem lá. E é isso aí. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, não é uma teoria musical. É simplesmente pra mostrar pra vocês como é que funciona o programa. E é isso aí. Se vocês gostarem, deixa aqui o likezão maroto aí. Pra dar uma força pro canal. Falta muito pouco agora pra monetizar. E espero que vocês me ajudem aí nessa parada aí. Pelo menos pra acabar logo essa tortura de fazer vídeo. Não tem nenhum retorno. Beleza? É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se cuidem aí. E... 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 Tipo, fui.